O tempo tá acabando. Marshall tem que se apressar. A próxima etapa é o resgate de animais. Tá na hora do grande resgate, Kali. Eu já tô a caminho, Kali. Subir a escada. Essa não. Eu quebrei a escada. Eu tô quase lá, Kali. Quase... Desculpa, Kali. Eu meio que estraguei tudo. Você tá bem, Marshall? Eu nunca vou quebrar o recorde de filhote bombeiro assim. A única coisa que eu sou boa em quebrar são escadas. Parece que o Marshall precisa de uma mãozinha. Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Ah, a gente tá aqui. Eu preciso encontrar alguma coisa pra consertar a escada do caminhão de bombeiro do Marshall. Não, não, não. Achei! O que você achou, Rocky? Essa vassoura deve servir. Eu vou reutilizar o cabo pra usar como degrau na sua escada de bombeiro, Marshall. Tudo pronto aqui. Ótimo, Rocky. Alô? Aqui é o Ryder. Ryder! Olá, Prefeita Goodway. Cadê o Marshall? O Olá, Bahia da Aventura está esperando pra filmar ele quebrando o recorde de filhote bombeiro mais rápido. Ele tá atrasado. Terminei aqui. Ótimo, Rocky. O Marshall está pronto pra ir. Obrigada, Ryder. Chase, a gente precisa levar o Marshall pra largada. Depressa! Meus cones vão bloquear o trânsito até que ele chegue lá. Vai, Marshall! Você consegue quebrar o recorde! E aí? Cadê esse filhote bombeiro que vai quebrar o recorde? Oh, calma, calma. Ele já vai chegar a qualquer momento. Eu espero. Aqui está ele. Você entra no ar em 3, 2... Alex, assume a liderança. Alex, o que você tem aí? Oi, vovô. Olha só o que eu fiz com as coisas velhas do restaurante. Um super triciclo. Olha. Freio de pá de pizza. Legal. E você usou um monte de fita isolante. Do jeito que me ensinou. Olha. Oh! O meu super triciclo. Agora eu vou ter que montar tudo de novo. Espera, Alex. As peças estão pela rua. Você não pode recolhê-las com esse movimento. Ah, o meu super triciclo já era. Eu sei quem pode ajudar. Alô, aqui é o Ryder. Oi, Ryder. Eu tenho uma pequena emergência. O Alex montou um super triciclo, mas ele meio que se desmontou e as peças se espalharam na rua. Ele não ficou tão super quanto ele esperava? Você poderia ajudar. Eu sei que você é bom com aparelhos e veículos. Diz pra ele que a gente tá a caminho. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha canina, pro farol. O Ryder tá chamando. Marshall, sua mangueira. Ah, sim. Ops, esse era o latido do jato. Não o latido pra guardar mangueira. Oi, Ryder. Oi, filhotes. Ryder, Ryder. Toda comida dos filhotes e os biscoitos ainda estão dentro da van. Alguém tem que ajudar. É pra isso que a gente veio, Alex. Ah, é. Eu não consigo imaginar como o Ryder vai consertar isso. Se eu amarrar o guincho na van, o Chase pode puxá-lo até a costa. Mas como você vai chegar lá, o gelo não está firme. O Zuma tem um aerobarco e o meu quadriciclo pode se transformar em um. Eles flutuam na superfície da água e do gelo, não embaixo. Chase, é com você. Você quem manda, Ryder. Ativar guincho. Preparados, Zuma. Pode apostar. Salva vidas, inflar. Uou, olha só essas rachaduras. O gelo está bem fino aqui. Ainda bem que a água não é tão funda. Eu vou prender isso no para-choque e o Chase pode puxar a van do Sr. Porter de volta para a terra firme. Cuidado, Ryder. Isso parece assustador. E perigoso. Ainda bem que o Ryder e o Zuma foram treinados para esse tipo de trabalho. Esse gelo não vai aguentar muito tempo. Eu já prendi. Você conseguiu. Cuidado, Ryder. Uou, é melhor eu sair daqui. Uou! 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 Essa não! O gelo rachou embaixo do Ryder. Como ele vai voltar para o quadriciclo? Se eu pular, eu vou cair na água. Zuma! A sua boia! Entendido. Boia! Zuma, você vai me levar de volta para o meu aerobarco. Como? Vai para trás bem devagar. Ryder, cara, você está esquiando no gelo. Aguenta firme, a gente já está chegando. Uou! Uou! Ah! Mais rápido! Uou! Uou! É, bela manobra. Obrigado, Zuma. Agora vamos voltar antes que a gente fique encharcado. Recolher boia. Vamos salvar aquela fã. Vamos lá, Rubble. Não esqueçam seus lanches. Seis almôndegas para viagem. Uma para cada um. Obrigado, Sr. Porter. De nada, filhotes. Ainda bem que não foi uma casca de banana. As nossas almôndegas! Almôndegas! A mais deliciosa bolinha que eu já peguei. Prontos para ação, Ryder, senhor. Muito bem, filhotes. Nós temos uma emergência. A Kate e a Callie estão presas no alto do teleférico. E está esfriando. A gente tem que salvá-las e depois consertar o teleférico para que as pessoas possam continuar a esquiar. Puxa, eu adoro esquiar. Vamos ver. Me chama, me chama, me chama. Marshall. Precisamos de você e da sua escada para ajudar a Kate e a Callie a descerem. Pronto para um resgate. E, Rocky. Preciso de você e da sua mochila de ferramentas para ajudar a consertar o teleférico. Verde significa siga. Justo hoje não vão precisar de um filhote construtor. É isso aí. A Patrulha Canina está com tudo. Patrulha Canina. Vai, 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 vai. Patrulha Canina. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quem está pronto para o Doces ou Travessuras? Eu! Eu adoro Doces ou Travessuras! Eu também! Não tenha medo! O Super Chase está aqui! Yo ho ho! E uma tigela cheia de ossos! Ora ora, senão é meu arqui-inimigo! Super Chase! Você está com os dias contados, Pirata Azuma! Senhoras e senhores, o Rubble chegou para arrasar! Oh, oh, oh! Topetão! Quenta, Rubble roqueiro! Aham, aham! Muito bem, filhotes! A gente vai sair para pedir Doces assim que... Abóbora Mágica! Fantasma da Abóbora! Corre! Ei, filhotes! Está tudo bem! É só o Marshall! Ei! Para onde foi todo mundo? Doces ou Travessuras? Eu tenho Doces! Vocês têm Travessuras? Eu tenho uma Travessura! Eu posso pegar o Doce? Muito bem! A Patinha! Que Cavalheiro! Aqui está! Tcharam! Impressionante! Ei! Olha só a minha dança robô! Excelente! Você merece um Doce! Obrigado, Donzela! Eu consigo! Bela manobra! Também merece um Doce! Eu vou...? Vou aclarar! Ela está subindo sozinha. Essa não! Agora a outra vela também está subindo. E agora a gente está zarpando. Eu não sabia que essa festa incluía um cruzeiro. Eu mal posso esperar o Raiden e os filhotes chegarem. Eles vão adorar a festa. Esse navio é tão legal. Espere por mim! Eu queria saber quem está guiando o barco. Capitão Rodovalho! Onde está você? Um monstro marinho! Onde? Um monstro marinho falante! Onde? Não tem nenhum monstro. É só o Capitão Rodovalho. Um Rodovalho falante! Pode nos levar de volta para as docas. Mas é claro que sim. É só que eu perdi meus óculos no meio do oceano. Não enxergo nada sem minhas lentes. Ah, desculpa, Alex. Eu sou a prefeita Goodway. Viu? Eu não estou vendo. Mas parece que a gente está indo mais rápido. Minha nossa, a gente está preso num velho navio pirata com um Capitão que não consegue enxergar e uma tripulação de... Fantasmas? A galinheta e eu não acreditamos em fantasmas. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu estou bem. Eu sei para quem ligar. Salva-vidas e clara! Uou! Uou! O navio está indo muito rápido. E fora de controle! A minha bolsa! Galinheta! Eu pego ela! Ui! Aqui vou eu! Uou! Eu estou ficando tonta! Ui! Obrigada, Alex! Você salvou a galinheta! O que é a galinha de impulsa? Galinheta! Cadê a minha pequenina galinha de impulsa? Quem pode estar conduzindo o navio desse jeito? Acho que eu prefiro não saber. Skye! Você e o Marshall precisam diminuir a velocidade do navio fantasma para que eu e o Zuma possamos embarcar nele. Você consegue chegar perto o suficiente para baixar as velas? Eu vou fazer o meu melhor! Vão bater no mastro! Essa abóbora vai chegar lá! Ela conseguiu! Uou! Uma vela já foi, agora só falta mais uma! A Skye é a melhor pilota pequenina de helicóptero de todas! Esse filhote vai voar! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Quadriciclo em piloto automático Vamos subir a bordo e baixar a outra vela! Está virando de novo! Rápido! Vem cá! Você consegue! Pula! Zuma! Te peguei! Bela pegada! Belo salto! Tem alguma coisa bem assustadora acontecendo lá em cima! E nós vamos descobrir! Eu trouxe a pipoca! Pipoquinha de Natal? Essa aqui não é para comer! É para pendurar na árvore! Tudo bem! Os meus olhos vão gostar de ver a pipoca na árvore! Mas a minha barriga prefere comer! Usar a árvore viva para o Natal foi uma ótima ideia, Rocky! Mas ela é muito alta! A gente tem enfeite suficiente! Não se preocupa, Marshall! Eu tenho umas luzes de Natal na minha casinha! Eu vou buscar! Bem, eu só alcanço até aqui! Como a gente vai enfeitar aqueles galhos no alto? Deixa comigo! Com a minha escada! Aqui estão as luzes! Agora vamos decorar! Isso! É! Vamos nessa! Dinheirinhos, que alegria! Tralá, 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 tralá! Luz, vertentes e magia! Tralá, tralá, tralá! Diverção é grávida! Tralá, tralá, tralá! Com surpresas e cantigas! Tralá, tralá, tralá! Bom trabalho, filhotes! Os enfeites que a gente fez ficaram ótimos na árvore! Hum... Tá faltando alguma coisa! O quê? A estrela! Temos que colocar a estrela no topo! Eu coloco! Asas! Esse filhote vai voar! É! 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 Muito bem, Skye! Muito bem, Skye! Pronto! Agora o Papai Noel vai achar a gente! E trazer um montão de presentes! É isso aí! Esse vai ser o melhor Natal de todos! Êêê! Vamos proteger a área de trabalho! Encontre uma rota alternativa! Patrulha Canina trabalhando! Conseguem consertar? É claro que sim! Muito obrigado, Ryder! Então vamos levar pro farol! Braço de pinça! Ah! Rocky! Checa a roda, por favor! Braçadeira! Ah! Ah! Isso vai segurar melhor do que antes! Mas o meu vô conserta tudo com fita isolante! Hora dos freios! Rocky! Os pedais, por favor! Não perca! Reutilize! E isso vai funcionar melhor do que a pá de pizza! É só manter os seus pés nos pedais o tempo todo! Tudo bem? Olha! Vroom! O Alec está rasgando a pista! Vroom! 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 Ah! 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 Desculpa, Chase! É melhor você andar mais devagar, Alex! O volante, por favor, Rocky! Agora eu preciso que fixe isso no lugar! Pistola fixadora? Deixa comigo! Eu acho que está pronto! Demais! Agora o meu super triciclo pode ir super ultra rápido! Espera aí! Você não vai a lugar nenhum sem isso! E isso? Vamos, Ryder! Vamos correr! Vamos testar primeiro! Tudo bem! Mas se apostar corrida, tenho certeza que meu triciclo super rápido vai ganhar! Primeiro, você precisa se acostumar com seu veículo! Vamos aproveitar e dar uma volta devagar pela entrada do farol! Isso! Vamos dar uma volta na entrada do farol! Vroom! Vroom! Alex, espera! Você está indo muito rápido! Muito bem, Alex! Vamos levar a comida e os biscoitos até o mirante! Aqueles filhotes têm bastante apetite! Cuidado! Esse chão ainda está escorregando! Meu chapéu! Eu peguei, vovô! Obrigado, Alex! Eu não quero perder o meu chapéu da sorte! Vovô, o senhor é engraçado! Vovô, o senhor está bem? Eu estou bem! Não vai ser um tibum de bumbum que vai conseguir me parar! Vamos lá! Tibum de bumbum! Eu sou um poeta e não sabia! Esta escorregadia! Precisa ter muito cuidado nessas curvas! Viu? Manobra perfeita! Está emperrada! Essa não! A minha van! Volta aqui! É! Volta aqui! Foram no gelo! Legal! Não é tão legal! O gelo pode quebrar! Ah, é! Melhor a gente ir para lá! Oh! O gelo é muito perigoso! Nunca ande no gelo sem um adulto! Ah, não! Minha van! Se quebrar mais um pouco, vai descer até o fundo da baía! Os filhotes vão ficar sem comida! Coitadinhos! Rubble! Para cá! Eu vou te mostrar onde a Kate e a Kylie estão presas! Fica bem lá embaixo! Uou! Demais! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Ai, ai, ui, ai! Uou, uou, uou! Marshall! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Esse é um jeito bem estranho de descer a montanha! Eu vou do meu jeito! Uou, 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 uou! Não tem, tem isso em casa. Você tá bem, Marshall? Eu tô bem. Eu só tô ajudando vocês a descer. Que bom! Porque aqui tá frio e eu tô começando a tremer. Não se preocupem. A gente vai tirar vocês daí assim que eu conseguir sair dessa neve. E aí, você tá bem? Eu tô. Mas o meu rabo tá um pouco gelado. Ei, Ryder, qual é o plano? Não conseguimos trazer a escada da Marshall até aqui. Então eu pensei em construir as escadas. Hã? Escadas? A gente pode fazer uma escada gigante de neve. Uma escada gigante de neve. Vamos lá! Que ótima ideia! Eu acho que já tá bom. Ei, Ryder! A Kali tá com bastante frio. Eu te dou uma mãozinha. Obrigada, Ryder. A Kali, o que tá fazendo? Kali! Marshall! Uh-oh! Uou! Ai, 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 ai! Uou! 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 Skye, você consegue pescar o triciclo? Você é quem manda, Ryder. Uou! Errei! Vou tentar de novo. Uou! Ah! Quase conseguindo. Ah! Consegui! Valeu, Skye! Isso! Pelo voo! Foi mesmo. Um ótimo voo. Ah, não foi nada demais. Você tá bem, Alex? Eu tô bem. Eu não conseguia parar. O triciclo é super demais. Eu acho que a gente precisa mudar o sistema do freio. Alex! Desculpa, Ryder. Foi tudo culpa minha. Se eu começasse devagar, como você falou, isso não teria acontecido. Tá tudo bem, Alex. Mas sempre que experimento uma coisa nova, você tem que começar com calma. Eu sei. É que eu só queria ser como você, Ryder. Tá tudo bem, Alex? Tô ótimo. Obrigado, Skye, Chase e Rocky e Ryder e toda a Patrulha Canina. Me salvaram e salvaram meu triciclo. Não foi nada. Sem problema. Sempre que precisar da gente, é só latir por ajuda. Ryder, toma cuidado. Tudo bem, pessoal. Não olhe ao fantasma aqui. Aqui. Os roncos do Wally ecoaram atrás dos barris, fazendo esse som assustador. E foi o Wally que comeu os biscoitos. As velas de novo. Só pode ser um fantasma. Ou uma gatinha brincalhona. Kali! Sua gatinha sapeca. Mistério resolvido. A galinheta era o nosso capitão secreto. O Wally estava fazendo aqueles barulhos fantasmagóricos. E a Kali levantou as velas. Uau! Bom trabalho investigativo, Ryder. Obrigado, Sr. Porter. Agora, se puderem me ajudar a encontrar meus óculos. Não são esses que estão no seu bolso? Isso! Como ele foi parar aí? Ryder, você é um gênio! Jis! Boa! Moa! 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fiu-la, vai Fiu-la, vai Fiu, här Uau! O trenó do Papai Noel! Eu não tô acreditando! Grubble, a gente precisa que você escape o trenó. Aí o Rocky levanta e a gente pode dar uma olhada no estrago. Vamos cavar! Tô nessa! Vamos ser rápidos, senão não vai ter Natal nesse ano. Vou pegar meu caminhão. Pá! Uau! Pra trás! Eu vou começar a cavar! Uau! Bom trabalho, Rubble! Sua vez, Rocky! Pode levantar! Uau! Muito bem! Vamos dar uma olhada. A queda quebrou um dos esquis do trenó completamente. Aguentem firme! Não dá pra usar mais isso aqui. A gente vai precisar trocar. Dá uma olhada no que você tem no caminhão. Tem alguma coisa faltando aqui. Ali deve ser onde a estrela mágica se encaixa. A tempestade tá aumentando. É melhor a gente consertar isso logo. Eu encontrei uma sacola. Parece que é do Papai Noel. Vocês conseguem pegá-la? Chase tá a caminho. Uh-uh. O Marshall tá a caminho. Não, se eu chegar primeiro. Eu pego essa. Subir a escada. Uau! 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 Peguei o presente. Uau! 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 Perdi o filhote. Desculpa, Marshall! Eu tô bem. Os presentes estão a salvo. Vamos encontrar o resto. Na mosca! Mais neve? A tempestade está aumentando de novo. Espero que o Papai Noel ache logo a estrela mágica. Presentes para a prefeita Goodway? Bem, aqui vou eu. Ai, doeu. Como é que o Papai Noel consegue? Galinheta. Não acorda a prefeita, tá bom? Olha, esse presente é pra você. Feliz Natal, Galinheta. Acabei. Prontinho. Agora só falta a estrela mágica do Natal. Sem essa estrela, o trenó não vai voar. Eu espero que o Papai Noel tenha achado. Olá! Oi, Papai Noel. Aqui é o Ryder. Boa notícia. A gente consertou o seu trenó. E os filhotes estão entregando todos os presentes. Fantástico! Você ficará para sempre na minha lista de bons garotos. Mas eu ainda não encontrei a estrela mágica de Natal. E se eu não encontrar, hein? O Natal estará perdido. Uh-oh. Se ele não encontrar a estrela, vai ter um monte de meninos e meninas tristes amanhã. E filhotes. Peraí, eu tive uma ideia. O rastreador de Papai Noel. Ele deve mostrar onde a estrela mágica caiu. Olha! Se eu aumentar a imagem antes do trenó desaparecer... A estrela deve ter caído no jardim da fazendeira Ayumi. Vamos nessa!